A gente fez aqui a Audi TV, Justiça da Audi TV, encerrando aqui a Flamengo com a experiência 2015 que comprou o primeiro evento internacional da Audi TV, quase que a gente está aqui emocionado Não Wesley, fala aí um pouquinho também É, por hoje deu, chegamos aqui em volta de umas 9 horas, agora estão ao vivo agora 5h50 E agora de volta na minha terra, partiu o Baixão da Santista, foi uma experiência muito boa Quero que vem e promete a Audi TV de volta Eu confesso pra você que depois eu nem ir embora Aqui eu vou dizer que você pode vir aqui, um dos personagens legais aqui, eu não sei o Interbombom, é? É, o Interbombom Ele disse que está adorando a Comic Con Experience, ele não fala nossa língua e a gente dubla o desenho, né? Aqui eu to dublando o Emmy, ele disse que ta emocionante, mas eu não to me luta para ele Ele disse que ao público que eu estou assistindo Dragon Ball, tá passando o desenho O desenho ta passando do TomCast e do canal Boomerang Mas não deixe o pessoal lá assim ó Aeee meu pai é um amigo Não! Ele vai estar aqui! Tudo aqui, meu amigo que dá para tudo... Tá, tá, o pessoal aqui passando. Como é que o meu amiguinho também... E aqui você também... ? ? ? ? ? ? ? ? Não é o seu pai? Não, é o pai dele, cara. O mestre de batenda é o pai dele, pessoal. O seu pai frustra, o seu pai. Curso, embate, eletro, eletro, o Brasil. Atenção, vou impedir. Vamos, vamos lá. Estou sem competência. Vai, mano. Umформido para o Brasil. O Brasil. Valeu, valeu. E o seu pai. Eu vou fazer qualquer coisa, se quiser ver esse vídeo, aqui ó, áudio de TV, beleza? Tá ali o YouTube, beleza o canal, beleza? Valeu. Vamos aqui, terminando, encerrando, filmando ali o painel da Warner Brothers, que é a bateria com o SBT, daqui a pouco o Danilo Gentili vai estar presente. Danilo Gentili! Oba! Chegou! Danilo Gentili! Olha, a gente vai embora, pô! Vai lá, chegando, Danilão, então, bombando! Danilão chegando! Áudio de TV, 2015, muito mais pra você, pessoal. Vamos dar um tchau. Valeu. Tchau, Áudio de TV, até o que vem.